Olha aí, de volta, sempre ao vivo, 8 e 27 imagens das avenidas Jequitaia e Oscar Pontes. A impressão minha ou o asfalto tá molhado? Tá molhado sim, previsão batendo certo, viu? Tem chuva aqui em Salvador, agora de manhã, de tarde, a chuva deve diminuir, o sol vai tentando aparecer, mas a partir de hoje, de uma forma geral, a chuva já deve diminuir. Inclusive, tá chuviscando por lá, dá pra ver aí num detalhe. Agora, participações aqui na tela, Taíque? Isso, vamos lá, vamos começar com a de Edcleia. Ela fala o seguinte, sobre o uso das máscaras, que a gente pediu aí a participação. A redução do número de casos de Covid está relacionado ao uso das medidas de proteção, como a máscara e a vacina. A obrigatoriedade do uso é um dos fatores que tem deixado os números em queda. Cristina, também comenta esse assunto, Ricardo. Exatamente, certíssima. Sandra fala, Sandra Cristina, bom dia família, ainda não é o momento de abandonar as máscaras, ainda existem muitos casos ativos. 2.600, mais ou menos, foi o último dado confirmado, né, da doença, circulando em muitos lugares, principalmente aqui em Salvador. Obrigado, Sandra, pela participação. Ó, Silzy, parceira fiel da nave do Jornal da Manhã, mandou foto do amanhecer, fala, chuva querendo chegar, valendo aqui em Terra Nova, saudade do sol. Amanhã ele volta, Silzy, tem muita gente com saudade do sol, mas amanhã ele está de volta. Ele é muito estranho que depois do Ministério Público entrou no caso, a peça que faltava fez com que quatro escadas voltassem a funcionar. Ele se refere lá àquele ofício que foi encaminhado pelo Ministério Público, a secretaria e também à Nova Lapa pedindo providências e aí quatro escadas, de fato, passaram a funcionar. É, a gente foi lá seis vezes, né, Everaldo também fala desse assunto, ó, de quem é a competência desse lance das escadas da Lapa? O que é que falta? Eu trabalhei por quase oito anos com importação na administração pública, se é uma peça importada, não é tão difícil assim. Tá vendo aí? Palavra de quem entende. Everaldo, obrigado pela participação. Lembrando, hoje tem reunião do Ministério Público, Prefeitura e também a Nova Lapa para tentar resolver de ao mesmo tempo. É isso aí. E as onze escadas, né, consertem, pelo amor de Deus. Pessoal, obrigada pela companhia, pela confiança, pelo carinho. Amanhã a gente volta a se encontrar bem cedinho, seis horas. É, a parceria de sempre. Vem aí o Bom Dia Brasil, hein? Lembrando, 11h45, Bahia, meio-dia, com Jéssica Senra. Grande abraço e com imagens da paralela daquele jeito. Se prepara, motorista, hein? Tchau, tchau, até amanhã. Jornal da Manhã, oferecimento Seoc, cuidando bem de você. Somos mais que visão. Agende sua consulta. E em Masto, sempre aperfeiçoando para cuidar e acolher você. Pensou em mama, pensou em Masto. Bom Dia Brasil. Oferecimento Fiat. Comece o dia intensamente com o Fiat Pulse.